A arma é um calibre 32 e as munições intactas, o carro, um produto de roubo. Um roubo que aconteceu na última quarta-feira no centro de Goiânia. Uma mulher, a vítima, teve uma arma apontada para ela em momentos de terror. E na última madrugada, a casa caiu para esses criminosos. Dois criminosos e um menor, que no caso, cometeu diante a lei do Brasil um ato infracional. Esta arma aqui teria sido utilizada por eles. E o que chama a atenção é o seguinte, o carro, gente, que foi roubado na área central, eles usavam ali para dar um rolê, dar uma voltinha, desde a última quarta-feira, e depois eles guardavam, sabe onde? Também na área central de Goiânia, em um galpão. A polícia foi até o local após uma denúncia anônima. No momento da abordagem, haviam dois indivíduos dentro. Esses dois indivíduos estavam com arma de fogo, tentaram reação, no entanto, nós inibimos a reação deles. E logo que verificamos que o veículo era roubado, fomos até a residência, que era bem próximo, e localizamos peças do carro dentro da casa. A vítima relatou que foi bastante violenta a moça, inclusive agora ela está se fingindo de doida, grita, espernia, mas no momento do fato, ela estava com arma de fogo, colocou a arma de fogo na cabeça da vítima, exigindo o veículo. São irmãos, oriundos de outro estado, vieram para cá há pouco tempo, mas a vítima deles é bem grande já. A moça já praticou o homicídio e praticou o tráfico. Esse menor também é problemático, já tem passagem pelo crime de patrimônio, por receptação e por tráfico, também passagem por uso de droga e por tráfico de droga. O que você sabe em relação ao que aconteceu, Madson? Eu estava só em casa, eu estava na distribuidora, eu cheguei em casa e eles estavam lá, todo mundo bebendo, eu comecei a beber mais eles, aí ele me chamou para nós ir lá no carro, lá e, tipo assim, eu usava o tráfico, aí nós foi lá, aí fora... Você usa droga? Eu uso maconha. Entendi. E você viu o carro ali, você achou que o carro era de quem? Ah, eu pensei que era dele, eu não sabia. Já fui presa sim, já sim, mas não devo nada para eles não, eu paguei tudo que eu fiz, tá ligado? A informação é o seguinte, que quem assaltou e colocou a arma na cara da vítima foi você. Não foi eu, velho, não foi eu, eu nunca queria ser capaz de fazer isso de pôr, ai meu Deus. E eu não queria ter feito isso, eu não queria. Bem, lá na ponta é um menor, tem 17 anos, como a lei diz, não podemos mostrar o rosto, não podemos falar o nome, mas se ele não mudar de vida, a partir de agosto, ele começa a aparecer, viu, porque ele vai completar, sim, 18 anos de idade.